Começou na tarde de hoje a Expo PEC 2023 em Ituiutaba. É uma das maiores feiras do agronegócio da região e vai acontecer até o dia 22 de setembro, em comemoração aos 122 anos do município. Quem chega com todos os detalhes é o repórter Rafael Ribeiro. Oi Rafa, boa noite pra você, como é que está tudo por aí? Marina, boa noite pra você e a todos que acompanham o Jornal Paranaíba. Hoje, muito movimentada a cidade de Ituiutaba. Daqui a pouco começa a festa, a Expo PEC está na sua 45ª edição. Hoje, pela manhã, muita organização aqui no Parque de Exposições. E à tarde teve também uma reunião que aconteceu em um hotel aqui no centro da cidade, na verdade no centro da cidade de Ituiutaba, com lideranças, contando com dois deputados federais, André Janones e Wellington Prado, e também o ministro da Agricultura e Agropecuária, o Carlos Fávaro. Sem contar que também teve a presença da prefeita Leandra Guedes. Todos conversaram a respeito da festa e outros assuntos também muito importantes. Nós conversamos com o deputado André Janones, que disse sobre o potencial de Ituiutaba, aqui no Pontal do Trego Mineiro, da economia e também ele falou sobre a festa. Vamos ouvir. Primeiro dizer que o objetivo principal nosso é aquele que deveria ser o principal objetivo de todo e qualquer homem público, que é diminuir a desigualdade social. E a gente, através da parceria do nosso mandato com a Prefeitura de Ituiutaba, a gente tem propiciado isso, propiciando que as pessoas mais carentes também possam participar da festa. Então a gente cria uma oportunidade de lazer, de entretenimento, de cultura, aliado a isso, estimulando a economia local, aquecendo a economia local e propiciando também a realização de uma feira de negócios, a Fê Pontal, que se inicia já na próxima semana. Então tudo isso é muito positivo para o município. Pois é, estiveram presentes em uma solenidade de abertura da Expo PEC, aqui no Parque de Exposições, também o deputado Wellington Prato, como eu mesmo disse, e o ministro da Agricultura e Agropecuária, que falou sobre a reivindicação dos produtores rurais aqui dessa região, do Pontal do Trego Mineiro, que é com relação ao preço da roupa do boi gordo e também do leite, que segue em queda nos últimos meses. Ele disse que vai atender o pedido e falou sobre os planos do governo federal com relação a essa questão que assola não só Ituiutaba, como outras partes do Brasil. Vamos ouvir. As medidas emergenciais já foram tomadas. A taxação, o aumento da taxação de derivados de leite do mundo todo, com exceção do Mercosul, é fato, e é o grande problema, né, porque nós temos o acordo do Mercosul e não podemos sobretaxar. Todos os outros países do mundo, nós aumentamos a taxação. Também, um programa emergencial, 200 milhões de reais para aquisição de leite em pó pela Conab a preços de mercado de varejo, dando competitividade aos produtores buscando um balizamento para cima. Aumento da fiscalização no combate à triangulação de leite de outros países via o mercado do Mercosul e também a reidratação de leite em pó a orião de outros países, o que é proibido no Brasil. Nós estamos aumentando a fiscalização. Depois desses assuntos importantes ligados à economia agropecuária, acontece nessa noite o show de Simone Mendes na abertura da Expo PEC 2023. Passarão outros artistas de renome nacional também aqui pelo Parque de Exposições de Ituiutaba e a gente vai acompanhar essa festa. Marina? Obrigada, Rafa. Boa festa para você e boa noite.